Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal para falar com você sobre finanças e investimentos. Então é o seguinte, no tema de hoje eu vou falar uma coisa meio viajante aqui. Investidor sem raciocínio lógico é investidor perdido. O que eu quero falar com isso? Vamos ver, já já. Entrando no nosso assunto do tema de hoje, vamos dar uma viajada aqui, né? São as percepções que eu tenho das próprias perguntas e dos comentários que vocês colocam e também lá dos meus alunos no curso Investimento Perfeito. Então é o seguinte, o ambiente dos investimentos, quando a gente fala de investimentos, de mercado financeiro e tal, é um lugar que todo mundo hoje tem acesso. Antes era uma coisa muito restrita, hoje qualquer um com qualquer valor abre uma conta em corretora, procura banco digital e vai fazendo seus investimentos. Então, tanto para profissionais ou para pessoas comuns, existem várias, um cardápio enorme de possibilidades de rendimentos e oportunidades de rendimento em produtos diferentes. Só que o que muita gente ainda não se deu conta é que existe uma série de armadilhas mentais que podem fazer o investidor tomar decisões equivocadas na hora de investir. E por isso, fazer com que ele perca dinheiro ou simplesmente perca muito tempo fazendo avaliações que não vão levar a lugar nenhum. Então assim, você pode estar perguntando, tá, beleza, mas que armadilhas são essas foras que você sempre fala aí já nos outros vídeos? Essa é um pouquinho diferente. Então vou dar alguns exemplos assim. Vamos supor que você decide não aplicar um fundo só porque ele possui taxa de administração. Vamos supor que você não investe um determinado fundo só porque ele tem comicotas. Ou vamos supor que você deixe de realizar um bom investimento por focar exclusivamente na rentabilidade a curto prazo. Então, às vezes a gente cai nesse tipo de armadilha e isso nos leva a tomar decisões por impulso, né, decisões de investimento por impulso, ou por falta de uma análise mais profunda das opções que estão disponíveis. Então essas armadilhas mentais, elas podem prejudicar seus investimentos e a sua rentabilidade também. E elas costumam atingir, em geral, aqueles investidores que não utilizam muito a lógica nem a matemática ao seu favor. E acabam ficando perdidos na hora de tomar decisão. Então você se apega no discurso e não quer fazer conta. Por mais que muitos investidores não gostem dessa tarefa, manter o raciocínio lógico, né, e fazer conta, arregaçar as mangas e fazer essas contas antes de tomar decisão, é uma maneira de você evitar perdas desnecessárias. E às vezes você faz uma conta, já mata um paradigma que você tinha e nunca mais você vai voltar nele. Então não é porque, por exemplo, um determinado fundo possui comicotas que ele é de fato a melhor opção em relação a outro fundo que não possui essa tributação, outro investimento, aliás, que não possui essa tributação. Isso vale a pena, na verdade isso vai valer, né, para os mais diversos tipos de investimento. Por exemplo, no caso de aplicações nas quais incida imposto de renda contra aquelas aplicações que, sei lá, são isentas, ou os custos do tesouro versus a sua rentabilidade. Então, quando você tenta evitar cair nessas armadilhas, você sempre vai para a lógica e para o raciocínio matemático e vai fazer contas e veja o que é mais vantajoso para você e o que faz sentido matematicamente falando. Então, dessa forma, você fica protegido contra essas armadilhas mentais e contra possíveis perdas de oportunidades e de dinheiro ou, às vezes, ficar perdendo tempo com coisa que não é para perder tempo. Então, muitas vezes, alguns exemplos práticos, às vezes a pessoa sai, eu não invisto em fundo porque fundo tem comicotas e no longo prazo comicotas mata a minha rentabilidade. Aí ela não compara um fundo que entrega 105, 106% do CDI com o tesouro selic que entrega 97% do CDI. Então, ele está considerando comicotas, mas não está considerando a diferença de rentabilidade. Teve uma vez que eu fiz um cálculo na mão, fiz já algumas vezes, mas fiz um cálculo na mão, tesouro selic contra um fundo DI que tinha uma rentabilidade de 102% do CDI. O que aconteceu? Bom, para começar, o 102% do CDI já larga na frente. O tesouro selic, ao longo de alguns anos, tem que reverter essa conta por causa do comicotas. Só que eu vi nessa conta que eu fiz que isso só se daria depois de nove anos e não existe nenhum título do tesouro selic de nove anos. Então, essa conta não procede, ela não aconteceria na prática. Mas é muito simples, aliás, simples não, é muito simplório e eu acho que matematicamente é muito desonesto eu falar que, ah, mas tem comicota, eu não invisto. Ninguém quer ter incidência do comicota, mas você não pode tomar este como principal motivo de balizador de uma decisão. Ah, mas esse investimento não paga imposto de renda, então ele é melhor. Ah, então a poupança não paga, então ela é melhor? Não é. Você tem que fazer a conta final. Não é o fato de pagar imposto de renda que faz o problema, é você fazer a conta na chegada. Então, esse tipo de coisa, você precisa fazer a continha, você fazendo uma vez na vida, você vai entender um monte de coisa que às vezes é blá, blá, blá. Então, lógico, pô, ah, mas o fundo tem taxa de administração. Sim, mas o tesouro também tem o custo dele anual. Então, e principalmente tem uma diferença ainda, porque um fundo, por exemplo, ele abate o custo da administração para te mostrar a rentabilidade líquida e você paga o imposto sobre a rentabilidade líquida. No caso do tesouro, o valor que você paga para a bolsa anual não é abatido do seu imposto, o seu imposto é calculado entre as diferenças de preço de compra e preço de venda, simplesmente. Perfeito? Então, olha como algumas coisas que fazem com que você vai quebrando aquela ideia. Não é que eu esteja defendendo um fundo, é que eu acho que é o exemplo onde mais isso acontece e por isso eu estou colocando para você. Agora, se você tem duas opções similares, com mesmas características, com o mesmo objetivo, com a mesma liquidez, mesmo risco, e aí você tem que optar entre duas e elas estão muito parecidas, obviamente você vai optar por uma que não tenha o Comicotas, por exemplo, lógico, mas como critério de desempate, entende? Então, faça a conta, não caia num discursinho vazio, porque é muito fácil, é muito comum você ver um monte de coisa na internet batendo no Comicotas sem considerar nada mais. Isso é viagem astral, isso não existe, entendeu? Então tem que fazer conta e tem que avaliar, senão você vai ser levado numa onda de discurso e vai sair repetindo sem nunca ter feito a conta e saber se aquilo é verdade. Ou então, ah, mas eu vi alguém que fez a conta, mas como fez a conta? Comparou a diferença de rentabilidade? Comparou que não existe ativo de renda fixa de 20, 30 anos? Comparou isso? Incidiu lá o custo, o imposto quando deu a data de resgate para depois reaplicar? Considerou que quando um ativo de renda fixa vence e que você aplica de novo, a alíquota volta para 22,5? Não considerou. Então você tem que considerar os pontos relativos à realidade, porque senão você acha que está fazendo um bom negócio e não está. E essa é a pior situação. Beleza? Então vamos utilizar o raciocínio lógico, vamos não ter preguiça de fazer umas continhas, porque algumas contas dessas você vai fazer 3, 2 ou 3 na vida e isso vai te ajudar para sempre na sua tomada de decisão. Beleza? Então o que você acha disso aí? Quero saber o que você acha. Coloque aí embaixo, coloque sua opinião. E o seguinte, inscreva-se no Blog de Valor, aqui no canal, e também entre lá no blogdevalor.com.br e digite lá o seu e-mail e se cadastre para receber minhas dicas diretamente. Ok? Quero ouvir sua opinião. Coloque aí embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.